Olá, eu sou a professora Patrícia Adreia, professora do Grão AB das disciplinas de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. Hoje eu vim trazer uma dica para você sobre procedimentos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, na Justiça da Infância e Juventude. O primeiro ponto que eu quero te lembrar é que os recursos são contados em dias corridos, diferentemente do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente aos procedimentos na Justiça da Infância e Juventude, aqui na Justiça da Infância e Juventude, os prazos são contados em dias corridos. Outro ponto importante, os recursos não só têm dias corridos, como todos os atos processuais, mas também os prazos recursais são diferentes. Nós aprendemos que aqui no ECA os prazos recursais são de 10 dias corridos, à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, mas também de 5 dias corridos. Como a gente tem urgência, vale dizer também para você que Ministério Público e Fazenda Pública não tem prazo dobrado por expressa disposição do Estatuto. Já a Defensoria Pública não está mencionada no ECA, então mantém-se o prazo dobrado para a Defensoria Pública por expressa previsão legal na lei que regulamenta a carreira da Defensoria. Outro ponto importante é que a participação do Ministério Público é obrigatória, porque nós estamos aqui lidando com casos que envolvem incapazes, casos que envolvem menores de 18 anos, seja porque nós temos aqui a prática do ato infracional, seja porque nós precisamos realizar aqui o procedimento de adoção ou de colocação em família substituta de um menor de idade e por isso nós vamos ter a necessária participação do Ministério Público. Lembrando também que a competência será determinada à luz do artigo 147 do ECA pelo domicílio dos pais ou responsável do menor. Gostou dessa dica? Deixe o seu like e além disso, se inscreve no nosso canal para você participar da melhor, da maior plataforma do país em preparação para o seu exame de ordem.